A Rádio Vibe Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes Queridos amigos e queridos telespectadores Porque os nossos programas aqui da Vibe Mundial Já vai o vídeo junto Então vocês vão poder ouvir e assistir ao mesmo tempo No nosso canal do Youtube Ed Costa Orquestra Esta primeira música Eu, Ed Costa, a Orgão Hammond E a música chama-se Tanembao É uma música alemã maravilhosa E na sequência vai ser uma dobradinha Eu vou tocar o Tanembao Tanembao E na sequência Celtic Woman Otanembao Vamos lá E na sequência 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 Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Se nosso canal no Youtube, Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Dobradinha Musical com Ed Costa Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Wie treusen deine Blätter Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Wie treusen deine Blätter Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Wie treusen deine Blätter Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum Wie treusen deine Blätter Wie treusen deine Blätter Wie treusen deine Blätter Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Acesse nosso canal no Youtube Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Frank Sinatra Querido Sinatra Que coisa linda né A gente ouve essas músicas Mesmo músicas de Natal A gente acaba se transportando no tempo Puxa vida E agora o amigo Ed Costa Orquestra Orquestra Então é Natal Coisa linda Vamos lá Então é Natal Música 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 Reparem a rotação que eu dou na caixa A lese O lento e o rápido E a caixa parece que quer cantar junto com o Orgo Hemony Que prazer que me dá Tocar essas lindas músicas Para vocês Queridos amigos Da Vibe Mundial Música 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 Acesse nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Música 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 Ei Orgo Hemond faz parte da minha vida Música 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 Ed Costa Show As músicas Música 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 A Rádio Vibe Mundial A Rádio Vibe Mundial A Rádio Vibe Mundial Apresentou Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Trazendo até você os melhores momentos musicais da sua vida Música é alegria Ela vem, lá se vai nostalgia Assense nosso canal no Youtube Ed Costa Orquestra Assista nossos programas e vídeos Música 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 Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Música 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 Música